Obrigado, gente, estou muito feliz de poder falar aqui de novo, agora com esse prêmio de voto popular de Melhor Musical. Poxa, como a gente fica feliz de ver que o nosso trabalho não é em vão, que a gente se esforça tanto, com uma equipe tão linda, então esse prêmio é de toda a equipe que se esforçou, lutou para fazer o cenário, o figurino, a música, enfim. A gente está muito feliz em nome da Companhia NC por estar recebendo esse prêmio de voto popular e isso nos incentiva a fazer mais, a lutar mais, para que a gente possa continuar aí levando uma mensagem linda para essa geração. Obrigado, gente, valeu, Deus abençoe.